Uma campanha que busca conscientizar os homens sobre a prevenção do câncer de próstata segundo o tumor mais comum entre os homens, né? Um dado preocupa. Uma pesquisa recente apontou que metade dos homens não sabem como prevenir o problema. Ó o novembro azul e eu tô falando, eu já fiz o exame, eu tô conscientizando. Aqui a reportagem balança. O novembro azul reforça a importância da realização do exame e o cuidado com a saúde masculina. O Núcleo de Especialistas em Oncologia de Governador Valadares realiza durante todo o mês ações para chamar a atenção dos homens sobre a conscientização e o diagnóstico precoce. A importância aí do rastreamento do diagnóstico precoce do novembro azul relacionado ao câncer de próstata para a gente conseguir cada vez mais aumentar o diagnóstico precoce dos homens com câncer de próstata e fazer com que eles tenham mais chances de ficarem curados dessa doença. O câncer de próstata é o segundo tumor mais comum entre os homens representando 29% segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Entre janeiro de 2024 e final da primeira quinzena de novembro o Núcleo atendeu 2.472 homens em tratamento contra algum tipo de tumor desses, 1.128 contra o câncer de próstata. Rogério está em tratamento. Para ele, buscar o tratamento é importante aos primeiros sinais que o corpo apresenta. É muito importante buscar o tratamento e o corpo da gente às vezes dá algum sinal o sinal que o corpo dá é bom que todos procuram um tratamento quanto é cedo porque depois fica mais complicado o tratamento quando a doença já se espalha, essas coisas assim então é mais complicado então é viável quando perceber alguns sintomas procure um médico vai ser mais fácil resolver essa parte do tratamento eu já apresentei os sintomas há uns 7 meses atrás e quando eu fui no médico já fui mais atrasado já estava em estágio avançado foi como uma bomba isso na minha vida mas hoje com o apoio do Nel e dos médicos todos aqui me apoiando, minha família eu hoje me sinto renovado já está bem melhor o meu tratamento me sinto bem De acordo com o eixo urologista ainda existe um tabu sobre o tema por parte dos homens Eu sou defensor de que o homem deveria ir no urologista desde jovem não para o toque, obviamente mas para criar um vínculo médico-paciente para ir acompanhando, esclarecer dúvidas e acompanhar possíveis doenças que acometem diferenças faixa etária no adolescente, às vezes, uma infecção sexual muito transmissível esclarecer dúvidas sobre sexualidade uma infecção urinária, uma torção de testículo um tumor de testículo, que às vezes acomete o jovem e ao longo da vida ir acompanhando e formando todo esse vínculo médico-paciente para quando chegar numa fase mais avançada uma idade mais avançada ele ter um vínculo com o médico, uma confiança com o médico e manter esse acompanhamento O diagnóstico tardio é um fator que reduz as chances de cura aumentando a letalidade da doença Segundo o radioterapeuta, a descoberta na fase inicial pode ajudar e muito na qualidade de vida do paciente Tudo que a gente diagnostica numa fase inicial a gente tem maiores chances de cura com menor possibilidade de dano à saúde do paciente Então a importância do rastreamento, do diagnóstico precoce eu vejo que seja isso fazer um diagnóstico inicial onde muitas vezes o paciente nem vai ter sintomas ainda relacionados àquela doença com isso eu consigo maiores taxas de cura que são maiores, às vezes, dependendo do caso maiores do que 95% E o radioterapeuta reforça mesmo sem sintomas, os homens de 50 anos ou mais devem procurar um profissional para uma variação individualizada Eu acho que o rastreamento para o câncer de próstata não só no novembro, que é o carro-chefe, o novembro azul mas ao longo do ano todo, a partir dos 50 anos de idade o homem deve procurar o urologista com ou sem sintomas para a gente fazer uma busca ativa, um rastreamento com o toque retal, com o exame de sangue, que é o PSA Então, hoje em dia, os trabalhos mostram que existe uma grande importância nesse rastreamento e diagnóstico precoce Viu aí na reportagem o que o especialista falou com o Ronerson? Com ou sem... Como fala? Quando a pessoa está sentindo a dor, é com ou sem não sei o quê? Sintoma, sintoma. Muito bem, meu diretor. Está atento aqui. Com ou sem sintoma aparecer. Após 50 anos, viu? E quem tiver algum caso na família, pode procurar um pouco antes Eu fiz o exame, eu falei aqui, rapaz Eu testemunhei aqui, rapaz Eu estou no novembro azul, estou junto aí, rapaz Eu estou junto aí, graças a Deus Para com essas bobiças aí, gente Eu sei que dá negócio de machão, não sei o quê, não sei o quê Para com essa bobagem, nós já estamos no terceiro milênio Evolui sua mente Vai lá fazer o exame, senhor Do toque lá É... Não falei que é gostoso o exame Eu falei que o exame é importante Foi isso que eu falei